Quero te adorar O Senhor é meu pastor Nada me faltará Eu creio que Nada me faltará Pra sempre sim Nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Quero te adorar De todo o meu coração Diante do altar De joelhos Eu vou me prostrar Perante sua face Meus pecados Eu vou confessar O Senhor é meu pastor Nada me faltará Eu creio que Nada me faltará Pra sempre sim Nada me faltará Aleluia, aleluia Bendito é o nosso Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pra sempre te adorare Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Bendito é o nosso Deus Aleluia, aleluia 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 Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Tenha misericórdia e compaixão de mim Pelo seu amor vivo ainda estou Cantarei louvores ao meu Criador Deus que cura, Deus que salva, Deus que é amor Deus que é a paz perfeita para os corações Ele é Jesus, Jesus de Nazaré O Senhor é meu pastor Nada me faltará Eu creio que Nada me faltará Pra sempre, sim Nada me faltará Aleluia, aleluia, sim Aleluia, aleluia, sim Aleluia, aleluia Bendito é o nosso Deus Aleluia, aleluia, sim Aleluia, aleluia, sim Aleluia, aleluia Pra sempre te adorarei Aleluia, 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 sim Aleluia, aleluia, sim Aleluia, aleluia Bendito é o nosso Deus Aleluia, aleluia, sim Aleluia, aleluia, sim Aleluia, aleluia Pra sempre te adorarei Aleluia, 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 sim 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 Aleluia, 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 sim Obrigado.